Atenção tropa do avião A vibe tá massa, eu não vou embora não Faz o X, o comandante diz Fica avião, fica avião, fica avião Se o comando é te mandar, eu vou pegar o sol pra mão Fica avião, fica avião A vibe tá rolando, eu não vou embora não Fica avião, fica avião Se o comando é te mandar, eu vou pegar o sol pra mão Fica avião, fica avião A vibe tá rolando, eu não vou embora já Você quer ir embora ou quer ficar comigo aqui? É só dizer Fica vindo, fica vindo, fica vindo Vocês acharam que eu não ia mudar o sonho de hoje? E hoje tem corró, hoje tem alegria Depressão até amanhecer o dia E hoje tem corró, hoje tem alegria Depressão de avião até amanhecer o dia A vibe tá massa, eu não vou embora não Faz o x, o comandante diz Fica, fica vindo, fica vindo Se o comandante mandar, eu vou pegar o som Fica vindo, fica vindo A vibe tá rolando, isso é chão de avião Fica vindo, fica vindo Se o comandante mandar, você vai pegar a Roma, você pensa Fica vindo, fica vindo A vibe tá rolando, agarraizão e bolonel Fica vindo, fica vindo As arábias É só pedir que eu viva, papai Fica vindo, fica vindo Oi, 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 oi Fica vindo, fica vindo Fica vindo, fica vindo Legenda Adriana Zanotto